Fala Nação VR! Aqui é o Carlos e sejam bem-vindos ao canal PSVR Brasil. Galera, é o seguinte, começou ontem uma nova promoção na PSN chamada de Vilões no Comando. E nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos PSVR que eu considero os 5 melhores dessa promoção. Lembrando que o desconto vai até o dia 7 desse mês e tem desconto extra para quem é assinante da PlayStation Plus. Se você não é membro da Plus, mas quer aproveitar os descontos sem ter que assinar, eu vou dar uma dica especial no final desse vídeo. Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber nossas notificações. Bora para o vídeo! Se você ainda não tem, chegou a hora de adquirir Resident Evil 7. A Gold Edition vem com todas as DLCs e quase todas podem ser jogadas em realidade virtual, com exceção de Ethan Deve Morrer e do Aniversário do Jack. RE7 é o melhor jogo de terror já lançado para o PSVR e o desconto promocional está valendo muito a pena. Sai até mais barato do que comprar o passe de temporada. Se você já tem o Resident Evil 7 e procura algo parecido, The Persistence é a resposta. O jogo também é o First Person Survival, com foco no terror espacial que segue a fórmula de Dead Space. Ou seja, você pode esperar muita tensão, vários sustos e algumas armas nada convencionais. O diferencial vai para os cenários, gerados de forma procedural, cada vez que você morre. O preço, na faixa de R$ 50,00, está excelente. Raw Data é um dos melhores shooters do PlayStation VR. O jogo tem o selo de qualidade da Surbius, um estúdio independente que já trouxe quatro jogos PSVR e todos sempre muito bons. O game tem quatro personagens para você escolher, cada um com sua jogabilidade diferenciada. Eles lembram muito, mas muito mesmo, alguns heróis do cinema e dos quadrinhos, como o Neo de Matrix, o Exterminador do Futuro, o Arqueiro Verde, além de uma Ninja Jedi cibernética. Tudo isso por menos de R$ 50,00. Imperdível, galera! Doom VFR é um ótimo jogo, com gráficos incomparáveis e um gameplay alucinante. Porém, tem dois problemas básicos, a curta duração e a jogabilidade meio travada. O game dura cerca de 2 horas e meia, e depois de zerar você libera os mapas pixelizados do Doom original. O tempo de jogo jogo pode aumentar, se você resolver zerar nos níveis mais difíceis e usando todos os controles disponíveis. Para mim, o DualShock é a melhor opção, você mira com a cabeça. Com os moves, você só pode usar o teleporte e umas esquivas para todos os lados que são meio esquisitas. Não é bacana, não. Com a M-Controller, a terceira mão que aparece do seu lado esquerdo incomoda, mas pelo preço promocional na faixa de R$ 50,00, eu recomendo. Batman Arkham VR também é um jogo controverso, principalmente pela curta duração, o jogo da cerca de 1 hora e 15, e também pela ausência da ação e dos combates que marcaram a série Arkham. No jogo, você fica apenas com a parcela do Batman de um detetive, e isso é um pouco frustrante. Mas as mecânicas de investigação são bastante interativas, e o visual é incrível, contribuindo para uma imersão fantástica. O preço na faixa de R$ 40,00 é interessante, mas poderia ser mais convidativo. O jogo já foi lançado há bastante tempo, e já poderia rolar um desconto maior. A promoção Vilões no Comando traz realmente alguns vilões, e acho que Whipping Doll é o maior deles. Esse jogo de Terri está sempre em promoção, mas na minha opinião é tão ruim que deveria ser retirado da PSN. Não vale nem de graça. Outro jogo infame é Justice League VR, um verdadeiro caça-níquel da Liga da Justiça. Você controla seis heróis em uma jogabilidade que é uma pior que a outra. Se puder, corra desse jogo mais rápido que o Flash. Se você quiser pagar pouco, eu sugiro o Tamper, que está saindo por menos de R$ 20,00. É um excelente jogo rítmico, estilo Guitar Hero. Outra opção na faixa de R$ 20,00 é o shooter Blasters of the Universe. Apesar de curto, tem bastante variedade e é muito divertido. Durante essa semana, eu vou trazer no canal Gameplays dos jogos da promoção, então fiquem ligados. Na descrição, vou deixar um link de alguns reviews que eu já fiz para o canal e para o blog PSVR Brasil. Agora, vamos dar uma dica especial para quem não é assinante da Plus. Galera, é o seguinte. Existe uma maneira totalmente segura, honesta e gratuita de aderir a Plus sem precisar de cartão de crédito. Isso é oferecido pelo próprio sistema do PS4 e não há nenhuma gambiarra. Você vai poder experimentar a Plus por dois dias de graça, mas para isso, vai precisar de uma conta que nunca tenha assinado a Plus. Se a sua já teve, vai precisar criar uma nova conta. Nessa nova conta, o passo a passo é o seguinte. Abra o menu Configurações do seu PS4 e selecione a opção Gerenciamento de dados salvos do aplicativo. Depois, selecione a opção Dados salvos no armazenamento online. Vai aparecer esse banner, dizendo que você precisa ser assinante da Plus para utilizar o serviço. No cantinho direito, lá embaixo, tem a opção de fazer o teste grátis. Clique lá e pronto, você já é assinante da Plus. Depois que terminar esse período de dois dias grátis, os jogos que você comprar serão seus. Não se preocupe com isso. Apenas os jogos grátis da Plus ficarão com o cadeado depois que o período acabar. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima! Ah, acabou! Ah, dislike! Eu queria ver mais!